Você ou eu? É, você! Qual a ferramenta do gaúcho? Eu tinha que contar outra piada! O que é outra piada? Qual a ferramenta do gaúcho? É, é a chorada! Ferramenta do gaúcho! Tem a ver com churrasco? Que churrasco? Nada disso! Eu não sei! Alicate! Você foi boa! É para rir?